Flight Crew, prepare for a take-off. Papai, eu sou a minha cara cresce. A tu mim não te quero, como é o único que desciou na aqui. Lo de um parque portado em medo popular. Papai, foi um outro país e começou uma vida nova. Para mim, eu estava tendo um jogo muito difícil para a minha isla atrás. Família e amigos não. Para mim, eu sou a minha vida nova. Minha aventura nova. Acabem começar. Lá a minha lanta forte sonho. O pilão vai casar. Dizem que tu me fazia. O turco se me empurra. Depois me realiza. Tudo o futuro não tem nada. Minha isla bonita. Eu sempre te brilha. Não tem nada manejo. Tampouco compare. Tampouco compare. Tampouco compare. Con Jumbo, conoce. Tampouco compare. Minha mãe é assim amigo. Não tem fé. Não tem caída mais forte. Bom não gostei. Bom não gostei. Não tem mais gostei. Essa aqui tá minha história. Um Miguel conta minha. Gasta muito tempo. Hacendo outra. 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 Não vou Outra Me saco firme e não alcance Outra Aventura Não vou Outra Yeah, yeah Minha vida diz que siga E a cabeça começa E sonho nada grande Não digo Quero realizar Essa quita me fiesta Posso tutta a vida Viro laga a tempo para que to Vivando de momento e nunca vai para trás Puro pianista Pensamento chiquito no por más Vida nota uega e de verdad Tutor cosmo si acurrui O mi que te senta Puro, puro, mita Puro, puro, mita Contame, puro, verdad Me lo conta de mim Novia se vega Passo a minota sin a minota Perfecto Pero quinta Tinha um coisa por mim Luz de mar Mi mama Hacia amigo No tem fé No tem caída Más fuerte Por não não gostei Por não não gostei Essa quita me história Tu mi que conta mía Gasta mucho tiempo Haciendo otra Otra Aventura no voo Otra Mis acupir mi lobo alcance Otra Aventura no voo Otra Oh yeah Otra Aventura no voo Otra Mis acupir mi lobo alcance Otra Aventura no voo Otra Otra No T concerned What the hell Tang老 Um Tec Um 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 o que aconteceu?